Chegou o Rude aqui. Chegou o Rude aqui. Olha. Tarde nem um pouco, não dá nem para conhecer ele. Escolha, escolha. Vamos andar no colégio. Aqui tudo é bom salão. Amanhã... Aqui é... Novecentos e pouco. Quanto mil alunos. Aqui é o quê? Cuscuz. Pouca massa não dá nem para um quarto os alunos. E aqui é ovo. A merenda. Olha o ovo aqui. Aqui tem o ovo. Queria encontrar esse cuscuz aí. Macarrão tem seis pacotes. Quanto cuscuz? Está da Mulungu. Vai na Mulungu. Só teve ovo com os cuscuz aí. Mas é da Mulungu. Aqui está vazio, não está? Está. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está vazio aí. Esse outro. Ah, não filma aí que esse cuscuz não. Tempo. Tempo.